Como brisa suave ele chega Calmamente E um calor envolvendo a igreja De repente Como fogo que queima a tristeza Trazendo a alegria Como a paz que invade o meu peito E alegra meu dia Quando alguém está fraco ele chega E força lhe dá Quando alguém está caído ele é a mão Que faz levantar Quando alguém está sofrendo ele ajuda E diz eu te amo Quando alguém está chorando ele chega Enxuga seu pranto Espírito Santo de Deus Vem tocar os corações Vem agir, vem renovar a cada irmão Espírito Santo de Deus Seu poder quero sentir Vem Espírito de Deus Tocar em mim Vem Vem Espírito vem Faça de mim sua vontade Seu querer Seu querer Vem Espírito vem Como um vaso em suas mãos Eu quero ser Quando alguém está fraco ele chega E força lhe dá E força lhe dá Quando alguém está caído ele é a mão Que faz levantar Quando alguém está sofrendo ele ajuda E diz eu te amo Quando alguém está chorando ele chega Enxuga seu pranto Espírito Santo de Deus Vem tocar os corações Vem agir, vem renovar a cada irmão Espírito Santo de Deus Seu poder quero sentir Vem Espírito de Deus Tocar em mim Vem Vem Espírito vem Faça de mim sua vontade Seu querer Seu querer Vem Espírito vem Vem Como vaso em suas mãos Eu quero ser Eu quero ser Vem Vem Espírito vem 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 Espírito vem Como vaso em suas mãos, eu quero ser Como vaso em suas mãos, eu quero ser